Micose de unha, como tratar? Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, também no Spotify e podcast. Você, seguidor, me perguntou sobre micose de unha, que está resistente, como é que você trata, que já tentou de tudo, usou esmalte de farmácia e não resolve. Bom, micose de unha é uma condição aonde nós temos uma proliferação de fungos naquela unha. Existem tratamentos diversos de aplicação de laser a outros cuidados. Eu sou de uma linha mais tradicional, não contraindicando os outros tratamentos, não é isso, porque alguns profissionais preferem tratar com laser. Porém, como eu sou de uma formação de fórmulas customizadas, pós-graduada em formulação, o meu tratamento consiste em uso de produto tópico local, que tem alta performance, permeação, são nanoparticulados, que geralmente já evoluem com uma resposta dentro das primeiras duas semanas de uso. E aí, avaliando o grau de acometimento desta unha, nós temos que ir cuidando disso, a ponto do leito guial sadio e produzindo uma unha sadia, até que toda a parte acometida tenha sido cortada, extraída. Então, o uso de produto tópico, com alguns cuidados de aplicação típico, cuidados com a unha, inclusive no aparo da unha, para que até não gere deformidades nessa unha, e com alto sucesso. Porém, a micose de unha é meio chatinho de tratar, pode exigir um tempo maior de uso de medicações. Assim como também, essa micose de unha mais grave, vamos assim dizer, também exigirá o maior tempo de aplicação de laser ou qualquer outra conduta. Tá certo, pessoal? Espero ter tirado sua dúvida, deixe seu comentário, porque é através dele que eu gero o nosso próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho